É muito quente Exatamente, então um abraço aí pra você Dessa velha cidade aí, ó É uma nova filhada da Jovem Pan Jovem Pan Eu não tenho aqui a frequência Muito bem, tem o Museu do Serrano E agora está na rede Jovem Pan 102.3 Então eu quero mandar um grande abraço pra vocês aí Do Mar Grosso Dessa nova filhada Muito bem, espero que todo mundo tenha bom Há dois anos nesse final de semana O programa é muito tenso Sexta-feira muito É, mas a vinheta é bem boa Eu sei Inclusive foi motivo de memes Vocês viram Memes do Mane, eu tenho memes Dá pra pôr agora Então quem fez os memes do Mane Ele faz muito bem Eu vou mandar o seu e contratar ele Ele é muito, muito criativo É a roupa Memes do Mane Sensacional Como é que ele chama Eu vou te dar nome aos boys O nome deles Esqueci Ele já teve aqui na, quando era a plateia Ouvir, né Aquela plateia brasileira Sim, sim, plateia real Menino lá no É, muito bom É como ir a ti É que eu diria ele é pra Seguir E colocar ele A tensa Que eu tenho A tensa Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Esse cara é uma zoeira da porra Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho É o seguinte Você vai falar da crise dos chips É O que aconteceu Cheetos É Chips É a manhã Chips Chips de computador É, não só de computador Pra fazer carro Pra fazer qualquer aparelho Eletrônico 70% das indústrias Por exemplo, nos Estados Unidos Que é onde se tem a mudar Depende de algum tipo De chip E com a pandemia Os chips são produzidos na China E em Taiwan Começou a pandemia Começou a pandemia Os produtos A gente vai vender muito A gente não vai vender muito Reduziram Começou a faltar Começou a faltar E quem tem imagina Que fez Comprou pra esse lugar Sim Hoje não tem jeito A gente vê Por exemplo Um carro Que tem mais ou menos 150 chips Não necessariamente São desintegados Alguns podem ver Não E aí você está Preço em alta E falta no mercado E saímos Um pouco recente Avançados Falando que a gente Só vai Reestabelecer isso Pro ano que vem Então esse ano Vai ser difícil Então isso 2023 Logo ali 2022 2022 Então isso quer dizer Vai ser mais caro Não quer dizer Que vai realizar Por exemplo No Brasil A gente teve muitas coisas Paralheas A produção Não só Por causa de chicos E como um mundo Para quem é quem Não sei se o álcool No caso As placas de vídeo Então A gente tem um entorno Então É só para tentar Explicar Essas relações Com o mundo Então Diminuindo a produção As pessoas Não reduziram o consumo A gente pegaria para aqui A direita E aí faltou chifre E aí Só sei lá E a nova Do caso Que é a famosa demanda Tem que ser igual O chinês No instante Não adianta que esse povo Tira assim Diminuir a demanda Não é 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 Não é